Todos os dias, só na capital, mais de 700 motoristas são multados por avanço de sinal. Equipamentos mais modernos espalhados pela cidade ajudam a flagrar quem comete a infração considerada gravíssima. Atualmente, são 40 detectores espalhados por Belo Horizonte. O sistema é ativado quando o veículo ultrapassa a linha de retenção com o foco vermelho. Onde tem, o pessoal respeita, né? Agora, onde não tem, eles avançam constantemente. Os detectores funcionam em sistema de rodízio e podem ser instalados em 60 pontos da capital. O objetivo é redução do número de acidentes em cruzamentos considerados perigosos, locais com alto índices de ocorrência. As imagens gravadas por um celular mostram o momento em que um caminhão em alta velocidade avança o sinal na Avenida Silviano Brandão, cruzamento com a rua Itajubá, região leste de BH. De janeiro a maio deste ano, 111 mil pessoas foram multadas por avanço de sinal. Número 23% maior que o mesmo período do ano passado. Há três meses, Leandro recebeu uma multa por avanço de sinal na Avenida Afonso Pena. O problema é que o trânsito hoje em dia tem horas que você não quer avançar, mas horas que fecha você não tem como, você já está em cima dele. Aí já vai ajudar bastante, né? Porque vira e mexe, você fica no meio da pista e já era. O mais importante é o condutor respeitar a legislação de trânsito, evitar de avançar o sinal vermelho e, consequentemente, ele pensar na coletividade. Porque se ele avançar o sinal vermelho, há um grande risco de envolvimento em acidente. A multa por avanço de sinal é de R$ 191 e o condutor soma sete pontos na carteira. Na capital, os detectores com registro mostrados na reportagem não funcionam entre meia-noite e cinco horas da manhã.